Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma receita de creme de castanha de caju. Essa que vamos fazer hoje é doce, mas também pode ser salgada, só colocando sal, pimenta e um pouquinho de cebolinha picada. O primeiro passo é colocar as castanhas de caju com água fervendo. Essa aqui vai fazer que as castanhas se hidratem e fiquem um pouquinho mais macias. Depois de tirar as castanhas de caju do molho, é só tirar a água e daí colocar no processador de comida. Eu vou colocar uma mistura que contiene uma colher de chile tô, uma colher de sweet leaf cook e uma colher de sweet leaf cook com canela. Também vou adicionar um pouquinho de leite de coco sem açúcar. Depois de bater todos os ingredientes no processador de comida, é só colocar em um pratezinho. Você pode comer ele puro como sobremesa ou pode acompanhar alguma de nossas receitas. . 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